O Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Jesus também afirma que, Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai fez, o Filho também faz. Se alguém chegasse dizendo que era Deus, talvez você perguntasse a essa pessoa, Ah, quer dizer que você é Deus? Deus criou, você pode criar. Jesus alegou que também é o Criador. Aí poderíamos dizer, Deus é eterno, você é eterno. Enquanto a discussão entre Jesus e os líderes religiosos continuava, os judeus disseram, Você ainda não tem cinquenta anos e viu Abraão? E Jesus respondeu, Antes de Abraão nascer, eu sou. Os judeus então pegaram pedras para apedrejar Jesus. O povo não duvidava das declarações de Jesus e nem o questionava. Também não o aclamou como rei nem filho de Deus, mas também não quis apedrejá-lo. A Bíblia conta que depois da discussão, alguns creram nele. Jesus voltou para os judeus que haviam crido nele e disse, Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aí os judeus se dividiram. Alguns queriam apedrejá-lo e até ameaçaram fazê-lo. Outros o chamaram de Senhor. E de fato o seguiram e tornaram-se seus discípulos. Siga esses passos e fique por dentro das novidades do ECAPE. 1. Clique aqui e se inscreva em nosso canal. 2. Clique aqui e se cadastre gratuitamente em nossos cursos. 3. Clique aqui e assista a lição completa da semana. 3. Clique aqui e assista a lição completa da semana.